Olá, nós vamos falar sobre NAT, Network Address Translation. O que vem a ser NAT? Por meio do NAT, um roteador pode fazer o que a gente chama de tradução de endereços. Então a gente vai ter uma relação de um para um, de um endereço numa rede local para o endereço IP público. Ou seja, na hora de sair para a internet, um endereço local vai ser traduzido em um endereço público. Todo mundo lá de fora vai ver este endereço público aqui e não vão conseguir ver este endereço privado. Quando é que o NAT é mais usado? O NAT é mais usado para economizar endereços IPv4. Ou seja, quando você só tem um endereço público e quer usar várias máquinas na sua rede local. É o popular compartilhar a internet. E como é que isso é feito? Isso é feito através de um tipo de NAT, chamado NAT com overload, que é também chamado de PAT, Port Address Translation. Nesse caso, o que é traduzido não é só o endereço IP. É o endereço IP junto com a porta TCP, ou seja, o socket. Então, um socket aqui na rede local, existe uma relação de um para um dos sockets da rede local para os sockets da rede pública. Assim, por exemplo, quando o endereço 192.168.0.1 quer acessar a internet, o endereço que vai sair é 200.100.101, com uma determinada porta. Se um segundo computador quiser sair para a internet, vai sair com o mesmo endereço IP público, 200.100.101, porém, com uma outra porta. Assim, associando a porta TCP ao endereço IP, eu consigo o efeito de ter apenas um endereço público para vários endereços IPs locais. Ok? Várias máquinas na rede local acessando ao mesmo tempo a internet com um único endereço IP. É claro que, na volta, o roteador vai fazer o processo inverso. Ele vai fazer a leitura do endereço IP e da porta e vai direcionar para o computador que originou aquela solicitação. Tá certo? Então, assim que funciona o NAT. Vou mostrar aqui um caso prático de uma rede doméstica, em que você tem um roteador doméstico. E este roteador doméstico já vem com o NAT pré-configurado. O que eu tenho que fazer na prática é ligar estas interfaces amarelas, que na verdade isso aqui é um switch. Eu ligo as interfaces amarelas na minha rede local. Isso inclui também os clientes wireless, que também estarão na rede local. E esta interface azul aqui eu ligo na internet. Então, eu tenho o roteamento feito na rede local para a internet com NAT. Desta forma, eu vou poder, daqui de dentro, acessar os sites lá de fora. Porém, o inverso não é verdadeiro. Do lado de fora, eu não consigo alcançar diretamente estes computadores que estão na rede local. Ou seja, quem está do lado de fora não tem a mínima ideia de que existe um monte de computador aqui dentro. Quem está aqui fora pensa que só tem um. Só tem este 200, 200, 254. Única coisa. Está certo? Então, vamos lá. Vamos testar isto aqui. Isto aqui é um servidor web 200, 200, 201. Vou pegar um PC aqui. Vou fazer 200, 200, 201. Acessei ele. Está certo? Eu vou até alterar este arquivo aqui para, vou escrever aqui, servidor externo. Vamos dar uma olhada aqui. 200, 200, 201. Aqui, servidor externo. Então, é ele mesmo que eu acessei. Certinho? Beleza. Agora, e este servidor local? Este servidor local, ele tem 192.168.01. Está certo? Se eu tentar aqui, de um cliente externo, 192.168.0.1, eu não vou conseguir nada. Eu não vou conseguir alcançar ele. Porque ele está atrás de um NAT. Está certo? O NAT, por padrão, ele só consegue sair. Você não vai conseguir alcançar aqui dentro. Mesmo porque esse é um endereço privado. Certo? Entretanto, há algumas vezes em que certas empresas querem colocar um servidor dentro da empresa e querem permitir que este servidor seja acessado do lado de fora. Neste caso, eu posso dizer ao meu roteador doméstico que se alguém quiser acessar um servidor aqui dentro, que redirecione este pedido para o endereço IP deste servidor. No caso aqui, é 103. O 9268.0.103. Então, eu vou fazer essa configuração. Aqui, Application and Gaming. Vou aqui dizer, se eu quero acessar, se chegar a uma solicitação HTTP, que ela seja redirecionada para o servidor 103. Então, se eu chegar aqui no meu Web Browser e colocar não o endereço do servidor, mas o endereço da porta do roteador, 200, 200, 200, 2, 5, ou 4, eu vou alcançar o servidor interno. Só para vocês terem certeza disso, vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui, servidor interno. Servidor interno. Vamos lá? Então, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que com o NAT não é possível computadores da internet acessarem diretamente os computadores da rede local. Entretanto, os computadores da rede local conseguem acessar a internet. Então, não existe conexão bidirecional ponto a ponto. Entretanto, existe uma maneira de eu manualmente manipular essa tradução, de forma que, se alguém chega solicitando, no caso, a porta 80, que é a porta Web, esse NAT vai redirecionar sempre para esse 103. Certo? Então, é isso que eu ia mostrar para vocês hoje.